Música Meditando a palavra de Deus que nos ilumina, vamos tomar a epístola aos romanos no capítulo 11, versículos 33 a 36, Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos, de fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, que palavra profunda esta palavra do santo apóstolo Paulo. Vejam, Deus é imenso, Deus é santo, Deus é a sabedoria, o homem sabe tão pouco sobre Deus, quase nada. O que nós sabemos? O que nós sabemos dos desígnios de Deus, a não ser que ele é amor, que ele é vida, que ele é fidelidade. O homem não pode penetrar no pensamento do Senhor, como o Salmo 138 também diz. Pois bem, isso é um convite para que sejamos humildes diante do Senhor. Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Às vezes nos acontecem coisas com pessoas que a gente ama, às vezes há tantas coisas na nossa vida que a gente não entende. Não vamos duvidar de Deus por isso. Não vamos achar que o Senhor não nos ama, ou que o Senhor esqueceu de nós. Simplesmente nós não podemos entender totalmente a Deus. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Tu és grande, Senhor. Os teus juízos, os teus caminhos, os teus pensamentos estão tão acima dos nossos, quanto o céu está acima da terra. Quem antecipou-se em dar alguma coisa ao Senhor, de maneira a ter direito a uma retribuição. Tudo é graça. Isso é o que interessa. A gente sabe de Deus o que importa saber. Que Ele é amor. Que Ele amou tanto o mundo, a ponto de entregar o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso, olhando para a cruz de Jesus, nós sabemos que Deus nos ama. Sabemos que Deus não nos abandona. Então, veja, eu estou lhe falando hoje. Não sei a sua história. Não sei por quais caminhos você está passando. Não sei das suas dificuldades. Mas uma coisa, eu sei. Que Deus ama a cada criatura. Que na sua sabedoria, na sua ciência, tão profundas que nos ultrapassam, Deus vai guiando a nossa vida com amor. Às vezes é tão difícil compreender isso. É tão difícil acolher, acolher os caminhos do Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a gente saiba se abandonar nas mãos do Senhor. Que a gente saiba que Deus, a prova de amor, a prova de poder, a prova de fidelidade que tinha para nos dar, Ele já nos deu. Ele nos entregou o Seu Filho bendito. O Cristo Jesus, entregando-se por nós, mostra o quanto somos preciosos, o quanto Deus nos ama. Como é bom crer, meus irmãos. Como é bonito crer. Há tantos que não crendo, não veem um sentido para a vida. Há tantos que não crendo, desesperam-se diante das dificuldades da existência. Mas aquele que crer, ainda que não compreenda, se joga nas mãos de Deus. Eu lhe digo, olhando, que você olhando sua vida, você lembre disso. Crer não é compreender tudo. Crer é entregar-se nas mãos do Senhor. Crer é abandonar-se nas mãos do Senhor. Sabendo que nunca vamos, com nossa curta inteligência, penetrar na sabedoria e no amor de Deus. Mas lembre, olhe para a cruz e você verá o quanto o Senhor ama você, o quanto o Senhor toma você pelas mãos. Com essa certeza, vamos adiante. Com essa certeza, sejamos fiéis ao Senhor, que em Jesus mostrou todo o seu amor, toda a sua fidelidade para conosco. E para você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.